Olho a Olho com Cida Campos O programa Olho a Olho com Cida Campos recebe o nosso queridíssimo Igne Irmã Sul. Além de advogado, além de ser humano incrível, é também amante da cultura, do turismo e do artesanato. Consta que grandes obras e coisas maravilhosas que o senhor trouxe para a gente ver, né doutor Igne? Sim. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Eu não sou nada que você falou, exceto amante da cultura, do turismo e do artesanato. Isso eu sou, efetivamente eu sou. É porque ele é muito tímido, sabe gente? Mas eu vou deixar ele aqui bem à vontade hoje. Doutor Igne Irmã, nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura, sobre o artesanato, sobre o turismo aqui da nossa querida cidade Cachoeira Itapemirim. Como que o senhor se sente em saber que hoje Cachoeiro não tem o turismo como deveria? O senhor que já foi secretário de cultura de Cachoeiro. Como o senhor se sente em ver que Cachoeiro, além de não ter turismo, não tem uma cultura adequada para as pessoas que querem aproveitar? Isso. Eu coloquei uma coisa para mim. O que tem acontecendo hoje, o que não está acontecendo hoje e daqui para trás, para mim, nesse momento não existe. Eu estou olhando o que nós vamos fazer a partir da próxima administração. Com todo respeito por essa administração, eu acho que em termos de cultura era um zero. Mas não vou, depois disso que falei, vou falar mais nada em relação ao anterior. Por quê? A gente tem um compromisso com o futuro. Se hoje não está dando certo, na minha visão, na visão de outros, então eu estou olhando com o outro cultura. A começar o seguinte, o enfoque não pode ser Cachoeiro. Cultura, turismo e artesanato, o enfoque tem que ser regional. Porque cidade nenhuma segura um turista mais do que um dia. E quando não segura mais do que um dia, ele vem e passou por aqui e nem dormiu. Mas quando você tem uma região, e nossa região é riquíssima, tem praia, tem montanha, tem tudo que a gente imaginar, né? Então você é capaz. O cara dorme em Cachoeiro, vai a castelo ver a procissão, ou vai alegre ver o festival, né? Ou vai a Marataís, vai a praia, vai a Guarapari, vai passar as montanhas e vem ver a casa de Roberto Carlos, vem ver a casa dos Braga, vem ver, não vem, mas deveria vir ver, vir pra ver uma indústria de mármore funcionando, ou a pedreira, ou uma serraria, ou uma marmoaria, coisa que nem nós, na realidade a maior parte de nós não vemos, né? Então esse é o grande problema. A gente tem as condições ideais, mas não estamos tendo a capacidade de gerir isso. E um município só é muito pequeno. Então eu prefiro olhar a cultura, o turismo e o artesanato sob um enfoque regional. E é mais ou menos o que está aqui, né? O que eu pretenderia falar sobre isso. Doutor Igner, o senhor tem buscado muito ajudar essas pessoas que fazem artesanato. Até porque, além do senhor gostar, até porque as pessoas estão um pouco abandonadas. Isso pro senhor é uma tristeza, né? É. Nesse aspecto é uma tristeza. Por quê? Por quê? É só porque é bom artista? Não. É porque quando você está... Vamos falar. Nesses trabalhos que estão aqui, né? São lindos. São esses, são todos, todos os cachoeiros. Né? É... Cada pessoa, cada profissional, né? Às vezes semi-profissional, né? Porque não tem mercado, né? Que faz isso. Você está fazendo duas coisas. Uma, você está tirando ele do mercado de trabalho formal, porque ele não precisa carregar compra, bater pedra, pintar a parede, né? E aí você abre caminho para aquele menos preparado no sentido de ser artesão, né? E depois é o seguinte, eu que sou uma besta quadrada, não sei fazer um, não sei costurar um botão, né? Eu sei, eu vejo, é... Quão é transformador uma pessoa, né? Que faz um trabalho e quando termina, que grau de felicidade que essa pessoa tem e que não conseguiria ter. Esses bonecos aqui, eu fiz um roteirozinho aqui, né? Essa aqui é a Valéria, é uma moça de Monte Alegre, comunidade quilombola, ela é negra, está lá, está lá mesmo no interior, né? E faz uns trabalhos, e faz uns trabalhos maravilhosos. Agora, não tem divulgação. Não tem divulgação. Mas aí, o que a gente vai? Eu e Maria Elvira, né? No caso, mais Maria Elvira que tem o contato lá na comunidade, né? A gente vai lá, coloca lá no Muradis para venda, né? Às vezes ela vai contar a história, ela leva as bonecas, se for uma escola de melhor padrão financeiro, acaba vendendo, só que isso aí não é suficiente. Tem que ter uma política pública para isso, porque essa moça, né? Vai se realizar, ela já se realiza quando termina, mas ela precisa ter receita, né? Ela não tem filhos, mas vai ter. Ela precisa ter receita. Verdade. E isso aí é só uma estrutura que foge de todos nós. Isso aí é uma estrutura de poder, né? De poder executivo. Poder executivo municipal. Um consórcio regional. Porque você traz as pessoas. Nós tivemos agora em Vitória, a Arte Santo, que é um sebrae e governo do estado, né? Só tivemos quatro artesãos de cachoeiro. Esse aqui, a Gracinha, que pode ir. Esse aqui, o Romário, que pode ir. A Fabra de Pios, que tem estrutura de 100 anos. E uma outra amiga minha, que não é rica, mas teve condição. Poxa, mas nós temos 300, 400 artesãos. E os outros? Não, vamos ficar perdendo essa riqueza definitivamente? Não, pode. Estamos perdendo. Então, ficaria o seguinte. Mas também não estou olhando para o passado. Eu estou olhando. Não sei quem vai ser o próximo prefeito. Espero que seja um bom prefeito. E estou preparando, escrevo, no sete dias, no fato. As minhas matérias, em maior parte, têm sido o que o próximo prefeito possa ser. Eu sou homem político. Se ele é contra ou a favor, a mim, ou se eu sou contra ou a favor, ele me importa pouco. Mas eu quero que ele veja qual a importância. Olha o que a cidade está perdendo, olha o que a gente perde. É verdade. Porque, na verdade, o artesanato, além de ser um complemento de renda familiar, é também um estímulo à mente da pessoa. Porque, às vezes, a pessoa está ali, ociosa, não tem mais o que fazer. Mas nós vamos voltar nesse tema. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho. Com Cida Campos. Doutor Igne, em Cachoeiro tem alguma loja específica para a venda de artesanato? Olha, vamos fazer um comercial, aproveitando que nós estamos no carnaval. Estão ali na praça as artesãs de Cachoeiro. Uma parte das artesãs de Cachoeiro tem umas 40 ou 50. Vão ficar no horário comercial até o Natal. Então, dentro desse quadro que nós conversamos anteriormente, é muito importante que a gente se disponha a ir lá comprar um presentinho, porque são coisas baratas. Garante a sobrevivência dela e todo aquele mundo intelectual que a gente está falando do artesanato. Então, agora está lá. Na minha impressão, elas estão meio abandonadinhas. Porque simplesmente colocam lá e colocam. Tem que fazer uma divulgação maior. Tem que pôr ali um palhaço para as crianças brincarem enquanto os pais estão comprando. Tem que colocar uma banda de música que custa muito barato. Para chamar a atenção. Exatamente. Resolve o problema da banda, resolve o problema das artesãs que chamam a luz para ela. E resolve o problema do cidadão que precisa ouvir um dobrado, uma música antiga, para recuperar alguma coisa do passado dele, dos pais. Então, esse conjunto não tem. Mas, respondendo essa pergunta, hoje ali tem. Fora disso, tem lá no segundo andar do mercado municipal. Ali onde era a antiga... Antiga Teleste, né? Eu não sei, não lembrei de alguma coisa não. Ali na Teleste. No segundo andar, tem ali, né? Tem umas pessoas ali extraordinárias, artesãs extraordinárias. Vivem para aquilo, vivem com amor e com carinho. É Cirlei, é a Nilma, é a Cileia, Terezinha, Cleomar, né? Essas mulheres fazem trabalhos espetaculares. Não dá para trazer tudo. Eu tenho trabalho de todos, mas você viu como é que eu cheguei carregado aqui, né? É muita coisa. Eu cheguei carregado, né? Mas vale a pena, mesmo agora no Natal, né? Vale a pena ir no segundo andar do mercado. E, durante o horário comercial, ali na Praia de Monteiro. Existe em Cachoeira uma associação? Existe, né? Mas, a associação é de quem? São das próprias artesãs que individualmente lutam com dificuldade. E, na minha opinião, não estou expressando a opinião delas, não. Estou certo, na minha opinião, né? São muito mal servidas. São servidas, sim. Não vou dizer que não. Mas são muito mal servidas, porque, na minha opinião, elas são tratadas, assim, burocraticamente, vamos dizer. Mas não pode tratar burocraticamente. O senhor acha que... Cachoeiro tem muita festa, tem muitos eventos, tem casamentos. O senhor acha que essas mulheres e homens, né? Que trabalham com artesanato, deveria, talvez, ter uma força maior para divulgação, até mesmo para colocar esse trabalho como em frente de mesmo de um casamento. Seria uma ajuda muito grande, né, doutor? Mas isso a gente não tem visto. Isso aí precisa de estrutura... Um trabalho a longo prazo. Uma estrutura de poder, de pessoas dentro do governo que consigam olhar isso. Não são trabalhadores comuns. São pessoas que mexem com a nossa inteligência, que mexem com a nossa alma. E quando você ganha... Quando alguém chega, passa para o cachoeiro e... leva alguma coisa de Roberto Carlos. Essa moça aqui, por exemplo, parece que não faz mais. Esse aqui é Roberto Carlos. Quando leva alguma coisa, amou o cachoeiro para a vida inteira. Resolveu, ajudou a resolver o problema do artesão ou do artesã, né, e amou a vida inteira. Eu me lembro, quando eu era secretário, para abrir a casa Roberto Carlos no sábado e domingo, já foi... Eu tive que brigar. Mas... Eu falei assim, eu estou aqui, ou eu faço o que eu quero, não fui brigar com o prefeito, não. Brigar com uma servidora do qual está bem velhinha hoje, eu tenho o máximo respeito. Mas não estão falando de pessoas, estão falando da estrutura. E vai abrir sábado e domingo, abria sábado e domingo, feriado, abria, né. E uma coisa interessante, o pessoal não vê, né. Eu vou falar em termos de brincadeira, mas eu nem sei se é brincadeira. Eu ia para lá o sábado e domingo, porque turista viaja sábado e domingo. É verdade. Segunda-feira não tem nenhum, então a gente fechava na segunda. Pegava o pessoal que trabalhava na segunda, dividia em sábado e domingo, às vezes dava uma folga maior um pouquinho, mas compensava, né. Então, porque nesses dias que iam as pessoas lá ver as coisas turísticas, o Alberto Carlos é um grande chamariz, infelizmente tem essa bobagem em Cachoeiro, de falar isso e aquilo. Não, olha, olha porque ele traz, porque ele traz muito mais do que a gente, e traz muito mais do que os críticos dele. Mas voltando, aí eu ia para lá de manhã, aí você está lá, tem o funcionário lá, os meus funcionários eram muito bons, porque os ruins eu fui tirando, né. Então eu percebia quando ela falava, ela ou ele, eu falava assim, aquele lá é o secretário. Se o secretário visse, como que a pessoa vinha babando em cima de você, de alegria, né. Isso é ótimo. Eu fico emocionado. Até hoje, 15 anos, fico emocionado. Se descobrisse isso, abria sábado e domingo, ia todo sábado e domingo para lá. Porque não tem coisa melhor do que alguém honestamente te abraçar, te cobrir de carinho, né. Verdade. E eu não sou o Alberto Carlos. Mas é uma pessoa querida. Sim, eu não sou, mas, assim, eu estou lá, o Alberto Carlos está trazendo para a cidade, aí vem o sujeito, come um pastel, almoça, se tiver um turismo regional, ele vai dormir aqui, vai abastecer, vai fazer mais o quê, vai comprar uma lembrança que não tem, né. Não tem nada de Roberto Carlos em Cachoeiro. É verdade. Não tem nada. O senhor, aproveitando esse gancho de turismo, infelizmente Cachoeiro também, a gente vê que são poucos os lugares que tem alguma coisa, que tem um filme falando sobre a cidade, a história da cidade, ou que tem um museu. Não, não tem. Isso aí é gravíssimo. Ele está falando no intervalo, né, sobre o que eu tenho, né, 250 fotos do seu Gil, que pega de 1873 a 1940 e pouco. Porque da década de 50, ele não aceitava porque era nova. Então, é só de 50 para trás, né. Tem a coleção do Ed, tem o Correio do Sul, do primeiro e segundo ano, tem literatura, tem documentos históricos, né. E não tem lugar, não tem lugar para guardar. Eu fico com medo, eu fico com medo de se perder. Porque eu não vou viver para a vida inteira. E não sou só eu, não. Tem outras pessoas que também guardam. Precisamos de ter um museu. Mas cadê o museu? São relíquias, né. Porque prefeitura nós temos. Tem que cuidar da cultura, tem que cuidar. Eu prometi não olhar para trás, né, mas olhando para frente, né. O próximo prefeito, né, tem que ter essa... Essa visão, né. Eu não digo nem responsabilidade, não porque eu não gosto de chamar ninguém de irresponsável. Mas tem que ter esse conhecimento, porque conhecimento mesmo disso, efetivamente, eu não tenho visto. Doutor Igner, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho com Sida Campos Este é um catálogo de artesanato do Estado, Capixaba, né? Capixaba, do governo do Estado, mas 2012. Já é antigo, mas existe... Eles fizeram um mapeamento de todo o Estado de todo o Estado de artesanato de qualidade. Qualidade mesmo. E não... Deve ter sobrado muita coisa boa, mas olha o tamanho que ficou, né. E pesado. E se emocionou, né. É pesado. Fala um pouquinho sobre essa contracapa. Esses são azulejos. Daquite Cachoeiro. É. São duas indústrias, eu não lembro bem o nome delas, né. Mas são duas indústrias relativamente pequenas, né. E você vê, é tão importante para a história, para o artesanato, para a cultura, né, que quem fez esse livro não é qualquer um. Que eles entraram aqui e lá na fim, no último, né, aqui também, você vai ver que eles estão aqui também, né. Ou seja, olhando com esse olhar dos profissionais, das pessoas que olham para o artesão com o profissionalismo, né. Olha o que que significa. Tem mais trabalhos aqui também. Isso, isso. E na realidade, na realidade, não estão todos aqui. Porque não, isso que eu estou falando, não cabe, né. Esse aqui, o artista, eu lutei, Gerson Bravin Frade. É de Cachoeiro, quando fez, estava em Cachoeiro, mas hoje, é professor lá em São João del Rei, na Universidade Federal de São João del Rei. Esse aqui também? Não. Esse aqui, é Gilberto Santos Machado. Ele é filho da doutora Mertes Machado. É, que que eu sei. Ele faz protético, acho que é protético o nome, né, mas, o hobby dele, mas não é um hobby comum. Olha que obra de arte. quem olhar, né, acha que é um, é um barco, profissional, barco real, né, mas é uma, é uma miniatura do barco, né, trabalhado, com muito, com muito detalhe. Nós temos grandes pérolas em Cachoeiro, né, doutor, que a gente tem que aproveitar mais. Mas eu estou com essa boneca aqui, e acho que ninguém está entendendo até agora porquê. Tem acontecido em algumas cidades, em alguns estados, inclusive Cachoeiro, que algumas pessoas têm procurado bonecas negras, e não encontra no mercado para vender. Não sei bem se pode, porquê, talvez seja, hum, porque ninguém faz, ou porque discriminação, não sei bem o que é, mas que elas são lindas, e eu fiquei encantada com essa, grudei nela, não soltei. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa boneca, quem fez, de onde vem. Essa boneca, quem conhece essa moça bem é Maria Alvira, porque ela tem um trabalho lá na comunidade quilombola, com o Dona Maria Laurenda, que é super amiga da gente, pessoa importantíssima, já foi na África, já foi no Chile, importantíssima. E com esse trabalho, um dia Maria Alvira conheceu essa moça. Pobrezinha, ela chama-se Valéria, lá de Monte Alegre. E você falou um negócio interessante, não tem, não tem mercado, e as pessoas, não faz. Deixa passar. Mas aí eu digo o seguinte, tem um trabalho interessante da Maria Alvira, que é porque eu estou vendo, da maneira que você falou, foi exatamente como Maria Alvira falou, não, mas eu não quero boneca branca, não. nós estamos em uma comunidade quilombola, eu quero boneca negra. E precisa, precisa ter no mercado. aí as pessoas, com esse olhar seu, esse olhar de Maria Alvira, precisa despertar, ter mais gente assim, porque aí a moça vai fazer exatamente aquilo que é a vida dela na comunidade. É uma comunidade negra. E linda, linda, linda. e de repente, eu não sei dizer, de repente ela só fazia boneca branca, porque certamente não começou há três, seis meses, um ano, que é quando a gente tem dado essa divulgação. Por exemplo, se alguém quiser comprar, tem uma lá no Muratis, que eu tinha deixado uma meia dúzia, mas só sobrou uma lá. Mas eu vou colocar mais umas... Coloque, por favor. Mais umas duas lá. Eu vou passar lá para comprar a minha. Não, você não vai passar. Essa aí vai ficar... Não, não posso deixar. Vou trazer outra. Opa! Ganhei uma! Mas eu... Porque esse casalzinho... Cadê a outra? A outrazinha está guardadinha ali. É um rapaz. Esse casalzinho é do Maria Alvira, eu roubei da estante dela. Da estante dela. Para mostrar para o mundo todo. Isso, isso. Mas você vai ter a sua. Obrigada. E é um grande presente de Natal. Você ainda, internauta, que não comprou o seu presente de Natal, nós temos aqui grandes peças. Principalmente você que mora em Cachoeira. E você que não mora em Cachoeira, o Dr. Igner vai deixar o contato aqui para quem quiser fazer encomendas, porque são obras lindíssimas. Obras, assim, de muito valor. Até porque são feitas com o coração e com as mãos. Isso não tem preço. E aqui em Cachoeira, eu costumo dizer, Dr. Igner, que tem grandes pérolas. São pessoas, assim, em todas as áreas. Eu perguntei ao Guti Sardenberg, que é uma pessoa que não precisa fazer, mas faz pela felicidade dele. Eu perguntei, Guti, quantos artesãos bons você acha que tem em Cachoeira? Eu falo assim, Maçul, não tem menos de 300. Nossa. Só quem ainda conhece. Olha que trabalho. Isso aqui é do Romário Rosa. Olha que trabalho. Olha. Perfeito. Eu vou chutar. Acho que custa 150, 180 reais. Estou chutando. Vale. Vale, vale. Vale. Agora, infelizmente, a maior parte... Essa pedra. Eu ia lhe perguntar. A maior parte que você encontra em Cachoeira não é isso aqui. É isso aqui. Mas por quê? O que é isso aí? Isso aqui é resto de marmoaria, né? Que poderia ter feito... põe uma massinha aqui, outra aqui, pinta aqui uma janela de porta e vende por 10 ou 15 reais, como algumas peças eu tenho comprado em Tiradentes. Para aproveitar, para não desperdiçar. Lá em Tiradentes não tem esse excesso de pedra aqui. Ele tem. A gente acha na rua. Literalmente, acha na rua. Eu achei isso aqui na rua. Aí eu falo, por exemplo, esse aqui tem uma base. Vamos dizer que a base fosse essa aqui. O que é isso aqui? O Itabira, né? Não, não é Itabira. Não. É a pedra... Ah! Pedra azul. Pedra azul, é. Eu nunca achei um Itabira em Cachoeiro. Frade e Freira, eu nunca achei. Pedra eu acho no chão. O Romário é um dos dois ou três artesãos de Cachoeiro. Não tem o merecimento devido. Tem um outro amigo meu, também ótimo, e eu não trouxe a peça dele pela quantidade, né? também ótimo. Parou de trabalhar porque não tem mercado. Por quê? Nós, eu, nós estão aqui, vocês estão ouvindo a gente, não acordamos ainda. Peraí, quando eu dou 150, 180, sei lá quanto, nisso aqui, eu estou fazendo a felicidade de alguém, porque para fazer isso tem que fazer com carinho. não vai na carregação não. E estou dando a ele uma receita que ele vai gastar com o seu patrocinador, com o meu cliente, ou às vezes comigo mesmo, então a gente perde isso. e é uma... É uma bela obra. É uma beleza, né? É. E a gente acaba também, doutor Igne, vendo tantas coisas, tantas pessoas, né, aproveitando, mas nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho com o Cida Campos. Doutor Igne, a Cachoeiro também nós temos sentido um pouco de deficiência referente à cultura. A cultura hoje não é só um teatro, né, não é só alguns filmes, eu acho que engloba muita coisa. E o senhor, que já foi um secretário municipal de cultura aqui em Cachoeiro, poderia falar mais sobre isso. Inclusive o senhor fez, se eu não me engano, um passarinho verde me falou que o senhor foi o primeiro organizador de encontros folclóres em Cachoeiro. Bate flecha, né? Na realidade, nós fizemos uma associação. E eu devo isso muito ao Genildo, Salta Quest, que foi que mandava comigo, né? E a... Isabel. É, Isabel, né? E tinha outras também, né? Então, nós conseguimos fazer uma associação de folclore que existe até hoje. Honestamente, não sei se funciona na plena vapor, acredito que não, mas foi feito tanto a associação do pessoal, né, como regional também, né? Pegando os municípios em termos de turismo, né? que, como eu disse, uma cidade só não faz um polo turístico. E também não faz de cultura. Agora, eu acho que faltam algumas coisas em Cachoeiro em termos de cultura. mas, quando eu olho voltando um pouquinho no artesanato para eu voltar, no artesanato falta muito mais, né? A gente tem uma lei, Rubem Braga, que funciona relativamente bem, tá certo? Eu não tenho queixo, eu não sou, eu não sou, eu não estou do lado da atual administração, né? Mas eu não tenho queixo, posso achar que podia ser melhor. Mas eu não posso exigir, não estou julgando, não estou fazendo julgamento, né? Então, como está olhando com boa vontade, está muito bem. O teatro está muito bem dirigido pela Fernanda, né? Acho que tem cerca de um ano, né? E está muito bem dirigido. Mas o que a gente sente mesmo é uma falta é respirar cultura na cidade. Isso a gente não tem. Isso daí é uma pena porque as pessoas, quando chegam em Cachoeiro, as pessoas de fora, quando chegam em Cachoeiro, falam assim, ah, eu vou, onde? O que eu vou conhecer agora? Casa do Roberto Carlos, somente? Isso, isso, isso. Não posso falar com absurda certeza, mas eu acho que ela é muito mal cuidada. Porque roubar coisas lá, né? Cidadão comum, bandidinho comum, né? Vão lá e roubam à vontade. E até hoje eu não vi solucionar. Foi assim com seis, seis vezes, né? Isso aí é sinal, porque roubar pode roubar, tendo o máximo de cuidado, né? É. Mas, quando a casa não tem representatividade, ela não tem mesmo, ninguém fala nela, né? E ainda rouba as coisas, né? Então, alguma coisa está errada. Está errada, né? Se perguntar alguém, abre sábado, domingo? Honestamente, eu não sei. De vez em quando abre, de vez em quando não abre, então, se de vez em quando não abre, né? Lá no meu tempo, abria direto, né? Mas tinha uma coisa que precisava melhorar e eu não conseguia melhorar. Nós não conseguimos abrir a casa do Rubem Braga. Talvez, acho que foi uma certa incompetência minha, no sábado e domingo, né? Acho que foi uma certa incompetência minha. Mas, porque não é só a casa de Roberto Carlos, né? Você, quantas pessoas vão na fábrica de pio? Quantas pessoas vão na comunidade quilombola que tem uma boneca tão bonita? Mas não é só a boneca. Tem espetáculos lá dos negros, né? Tem as danças, tem as festas, né? É realmente muito bonito. Quem vai lá? Voltando ao artesanato, que é cultura. cadê a respeitabilidade efetiva, né? Fala o nome de um, de uma grande artesã. A maior parte de nós não sabemos, né? E eu, se for contar, o menino falou comigo, o Guti, né? Mas são mais de 300. Eu, que vivo nesse meio, eu vou contar umas 20. E as outras que eu não conheço? Que coisa é essa? Alguma coisa está errada. O senhor acha, doutor Igner, que onde é o Bernardino Monteiro, hoje, conhecido como Palácio, onde também encontra-se ali o gabinete do prefeito atual, o senhor acha que ali deveria ser tombado pelo patrimônio histórico e fazer um museu? Já está tombado. Aquilo ali, a maior burrice que fizeram foi voltar, foi fazer dali um órgão burocrático. A maior burrice que podia ter feito foi aquilo ali. Aquilo ali cabe coisa. Eu fazia 13 atividades, quando era secretário, 13 atividades culturais ali. Não fazia nem cóscas no movimento. Podia fazer 50. Hoje não faz nenhuma. reforma. Tem a sala do Levino Fanzer, que faz, mas só tem a sala. Tem que ser todo o prédio. Ele está sendo em processo de reforma pelo Estado, não é reforma, tem um termo técnico, que eu esqueci, como, da mesma forma, na casa do Roberto Carlos. Vai ter que voltar a ser da cultura. Agora, infeliz numa cidade que tem que vir o Estado enfiar um dinheirão para se transformar em cultura, em ambiente cultural. Não devia nunca ter sido gabinete, nem nada. Até porque está no centro da cidade e poderia ser aproveitado melhor. Exatamente, um espaço enorme, tudo, tudo. Eu gostaria, antes que o nosso programa termine, eu gostaria que o senhor deixasse, doutor Ignir Mansur, o contato para fazer essas encomendas dessas obras lindíssimas. O senhor tem algum telefone, algum e-mail? Eu tenho, vamos dizer, o meio usual hoje, o Facebook. Eu tenho cuidado de adicionar amigos. Eu vou olhar, olho o perfil. Então, quem mexer com isso aqui já é meu amigo. Então, é Ignir Mansur no Facebook, mas tem lá também tem uma página que tem uns três mil e poucos membros, chamado Arte e Artesanatos do Sul do Estado. É que eu trabalho com o Conselho do Sul. Então, Arte no singular e Artesanatos no plural. Então, quem tiver no Facebook, entra lá, adiciona lá, pede para, e faz a pergunta lá, alguma dessas pessoas, o Romário, por exemplo, está lá. E se não tiver, o senhor também pode direcionar. Isso, porque na realidade eu não sou um marchão, não sou um negócio fácil porque gosto. É um amante do artesanato e da cultura. Arte e Artesanatos, do Sul do Espírito Santo, quem tem Facebook. O meu telefone do escritório, de advocacia, sou advogado, é 3-511-1105. Área 28. Área 28. Se alguém ligar para saber algum detalhe, eu vou tentar passar. Porque, por exemplo, a moça lá do 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 nada. Mas se falar comigo, eu lá no murado só tenho uma boneca. Mas eu vou colocar. Depois daqui eu vou colocar umas 3 ou 4 lá. E o Barbosa já fica lá, já sabe. Ciente. Já está avisado, né? Que na medida que tenha demanda, ele me avisa. Doutor Igneiro, eu lhe agradeço a presença aqui no programa. Venha mais vezes. Obrigado a todos vocês, internautas. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode entrar no site da tvcachoeiro.com que também podemos dar qualquer informação que vocês precisarem. Muito obrigada, doutora Igneiro. Obrigado a vocês. Até o próximo Olho a Olho com Cida Campos. Olho a Olho com Cida Campos.